Fala Petroid, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos indo buscar uma noiva, eu tô atrasadaço, então peguei um fone de ouvido aí, aproveitem o rolê, vai ser da hora Vamos andar com o vidro tão aberto que está com calor, que nem ficar Passar pra lá, na frente vai travar essa fase de carro, ou não Esse farol geralmente abre tudo sincronizado Vendo é onda verde nessa rua aqui, ficou muito bom isso, pelo menos essa fase de busão aí, que só atrapalha Tira o óculos que nem escuta mais, nem claro que está mais, está atrapalhando só Sempre perco meus óculos nesses suportezinhos de óculos assim, esqueça eles aí depois Tô caçando o óculos depois, onde a gente tá, ainda mais quando eu tô andando por baixo de um carro As duas faixas do canto são ruins, porque essa aqui o cara vira pra esquerda, a outra o cara para ali, essa aqui ninguém vira esquerda Nossa, ele tá lixando já Que droga, ninguém queria que estivesse chovendo Não vou descer do carro, chovendo vai ser foda Eu entendi errado, tipo assim, eu achei que eu fosse levar ela da cerimônia pra festa E aí era pra levar ela pra cerimônia, isso era pra levar 4 horas, pra estar lá 4 horas, são 4 e 6 Pelo menos eu tô chegando Que droga Confusões Passei a tarde inteira resolvendo os B.O. do VET que deu trabalho hoje Se não, não montava o carro E não conseguimos todos os horinhos Míssel Isso aí dá maldade Gosto muito mais de andar de vidro aberto por causa do barulho do carro Vou parar de chover, dobrou um pouquinho Esse X35 vai sair antes que esse Polo Tomara que esse cara aqui mosque e o Polo dê uma aceleradinha e consiga enfiar no Enzo 2 Vai Polo, ai que desgrama Olha lá, agora a competição, que entrava mais a faixa E aí E aí E aí E aí A faixa de letra geralmente anda mais Nesse caso aqui, que a galera desce a ponte ali E o pessoal que vai pra esquerda tem medo de ficar aqui e ela travar Nossa, chuva é uma merda, trava tudo Tomara que eles falaram que era um rancho Tomara que não seja terra na frente Nossa, se for terra, lascou o rolê Nem perguntei A placa do cara é slow Que da hora A slow crawla Vai meu filho Os crawla não são um míssil pai Sei que não respeita o tiozinho na estrada pra você ver se não toma um couro De 2.0 Isso aí benga caminhonete É Benga todos os carros A maioria dos carros de 2.0 anda menos que isso aí 2.0 aspirado, né Não se compara carro turbo com carro aspirado Não dá Tipo, comparar esse Z aqui com um GTI Beleza, original com original é muito legal Mas, pô Mexeu no GTI, esquece Não tem como Isso aqui é pesado Tem que mexer nisso aqui também Porque, ó Os caras falam Ah, mas é caro montar isso aí turbo É caro montar GTI turbo Tipo, turbo fortão também Porque isso aqui Ou você monta Tipo assim, com 200 conto nisso aqui Você deixa com Um 600 de roda Não, 600 de roda Pô, é animal, mano 200 conto, 600 de roda Um GTI com 30 conto Você tem 400 de roda Aí se você quiser passar dos Dos 400 de roda 35, vai 35 mil você tem 400 de roda Quiser passar dos 400 de roda Tá lascado Vai gastar maior grana Vai, Corolla Decide o que você vai fazer da sua vida Meu parça Tá deslizando pra cacete Odeio chuva Trânsito do caramba Odeio chuva não, né Odeio trânsito Ah, não Estão zoando Cara, eu escolhi a pior Sempre assim Que ali geralmente anda mais, tá ligado Eu tava esperando que ali Fosse dar pra trocar de faixa E fosse andar mais Olha lá Aqui a gente tem menos carro Só que esse caminhãozinho Tá tirando Entra pra lá Entra pra lá caminhãozinho Vai, vai Confio em você Ô coisa Não pode passar nessas coisinhas Que dá multa Essas faixinhas do caralho Vai, Gabi, a gente não vai pra lá Tava comprando a T-Cross Já não era problema da T-Cross Não era estrada que tava atrás dela Tá esquentada no freio de mão Caso precise dele Tá funcionando Tá funcionando Perfeitinho No final Aperto pra Carlinha Já Vou esperar a noiva vir Porque eu pisco aqui Tá sendo igual, gente E aí Tá linda Ai, que ajuda Senta primeiro Tá, a gente tá aqui na Ronde Se você quiser passar a gente Pra chegar lá primeiro Sei lá Ah, tá, entendi Não, fica de boa Tá bom Tá bom Tá bom Tá, beijo Tchau O que aconteceu com a câmera? Seu live ainda tá ligado Seu live ainda tá ligado Não, apagou É Eu comprei até Eu comprei até Uma última Comprei Ah, obrigada Nossa, que confusão Que bagunça Que estresse A Carlinha A Carlinha tava Me xingando Até umas horas Na casa Por quê? Não, porque ela tava Ela falou A gente vai chegar Depois deles Nossa Você tá aqui logo Não sei o que E tipo, era umas 20 Pras 4 Aí Aí eu falei assim Vamos lá Deixa eu ver se Deixa eu falar com a Gabi Pra saber Como que a gente ia fazer De ir pra um lugar Pra um outro Porque eu tinha que ser Pra cerimônia Com alguém E depois eu posso levar você Pra outro lugar Entendeu? Sim Aí Não precisa me falar Falou tipo Não, me levou pra igreja amanhã Tal lugar Tal, sei o que Oh my gosh Por que não tá Carregando Porque seu carregador Saiu aqui Ah, tá É Eu vou parar aqui Esperar Tá bom Deixa eu pegar o endereço Ô Pedro Enquanto você não vai pra lá Eu vou ficar fazendo triplo De com ela Então Falou Tá chovendo Não tô fazendo nada Que é a vida A vida é uma maravilha Olha que engraçado Olha que engraçado Dá pra ouvir certinho Os carros passando aqui Na avenida Sim O Pedro direto É do lado da sua casa Ele ouve Ele fala assim Eu direto falo pro Pedro Pra vocês irem mais lá em casa Se vocês nunca aparecem lá Aí ele fala Você não chama Eu falo Eu não chamo ninguém As pessoas não aparecem É diferente Ele não é assim Cara Você tem que chamar Se ele não chamar Ele não vai Acho muito louco Quando acabou de chover Tá vendo Ela nevozinha Assim segurando Da pista Fica bonitinho Acho que dá pra usar Nas fotos bem legais Também Esse dia Tava dando Tipo pra ver Ela subir Mesmo Assim Sabe Aí tem que ser Na hora perfeita No lugar perfeito Porque tipo Não vai fazer O tempo inteiro E é um trem Que fica Pouco tempo Ainda Não vai ficar Um tempo bom Fazer A pressão Aqui Tá A pressão Tá Pra lá Mas A pressão E 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 Lua Se eu Infartar Cara Preciso Chegar lá Viva Ai Ai Vou deixar Meu bagulho Aqui Atrás Tá bom Não vai esquecer É Com certeza Todos os ars Estão venhados Para vocês Você está com frio Está com calor Porque você estava Com calor Antes Não Agora estou de boa Estava hiperventilando Também É Não Está aqui Não é cheio O Pedro 4 horas E ele ainda não tinha Chegado em casa Ele não tinha tomado banho Ele não tinha Ele não tinha pegou Ele estava lá em casa A gente Em um trem Lá Ai O Aí O O Bonfim falou Se o O Noivo Vai chegar Tratado Eu também Vou Porque o Bonfim Está indo para lá Agora Também Ai Cara E eu falei Não Eu estava indo Com um fotógrafo De Uber Mas gente O casamento Era 4 horas De uma sexta-feira Sexta-feira É dia de branco Ainda Não dá Tá louco Cara Não O fotógrafo Estava assim Tipo Não Vamos Pegar um Uber A gente vai Você espera ele Lá na cabra Eu falei Que bonito Fica ótimo Não é ele Que espera por mim Eu que vou esperar por ele Ai Ai É igual a Carla Hoje a Carla Ela estava me apreciando também Aí eu falei Claro né Bonitona Você acorda 10 horas da manhã Foi para o salão Porra Eu tinha um monte de coisa Para fazer Entendeu Não é Não vem Não vem Não vem querer Me acelerar não O Pedro Me ligou Ele falou Porra Calma Que cara de olho Mano Uma mulher Gostou do zentinho? Aham Gostou do jantar né? Ele é muito bom E ele é muito bonito Só que todo o carro É fundo assim Ou tipo esses carros Que geralmente Você está falando O banco ou o carro? É o banco Não É o carro e o banco Eu sei que o carro Geralmente se ele é mais baixo Ele é mais fundo Mas tipo O banco Esse banco aqui É um banco concha Então por isso Que ele tem essas laterais Assim Ah tá Os carros Nenhum carro Tem carro de fábrica que vem Mas é muito difícil Com um carro de fábrica Que vem com um banco Assim Desse jeito O banco de rua Mas o carro que a gente Mais convive Assim Que tem um banco Um pouco mais concha É aquele Evo Sabe aquele Evo 10? Luan Sabe o Evo? Aquele Lancer Mitsubishi Que tem uma asa Eu tô lembrando de uma coisa Que talvez eu possa ter esquecido Ah O que você esqueceu? O meu buquê Tá em casa? Deixa eu ver Pera Não 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 Mas tá tudo bem O Pedro saiu de casa É Não Ele saiu Certeza Amor Você pegou meu buquê? O buquê? Não Não É só uma pergunta Se você não pegou Tudo bem Eu vou pegar A gente botou pegar Eu acho que tava em cima da mesa Não tem problema Tá bom Eu pego lá Pergunta se ele já tá indo Não 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 pegou não É Você já tá indo? Tá bom Então tá bom Beijo Oi E isso significa o que? Isso significa o que? O que é que o Pedro falou? O que é que o Pedro falou? Não Eu tô tipo Meu Deus O que tá lá, né? Ele falou que ele não viu Mas eu não vi ninguém pegando Então provavelmente ninguém pegou Eu nunca vi um buquê que não tem flor Tem sim É mosquitinho aqui Cara, é tudo diferente Entendeu? O que mais que é diferente? Ai Como tá a decoração Tudo pra mim? Tá Borro Muita coisa seca Nada tipo rosa Vermelha É mato Tipo Clumão Entendi Um bagulho bem Flat É E que é um bagulho bem flat Com cores Tons pastéis Tons terrosos Tons terrosos Ela me mandou mensagem ontem Meu Deus Me ajuda Eu falei Tá, calma Ela foi errada Porque ela foi com o vestido laranja Meu Deus Não, mas laranja Laranja mesmo Assim Laranja Eu acho que eu já sei qual vestido que é Não, é outro Ela comprou outro laranja Mas tu não falou pra ela que ia ser assim Não, eu falei o seguinte Eu não falei de paleta de cores Do casamento Estilo Nem nada Só falei tipo Vai que rouba o que você quiser Porque realmente é isso Tipo, não tem A única coisa que o Pedro quis colocar É pra quem ele tivesse E o vão É pra ele de vão Senão Mas a Carla, minha filha É maravilhosa Não tem como Eu acho que nem se eu colocasse uma melancia na cabeça Eu ficaria esquisito A Carla? É, gente O que foi? Aquele Aquele que você tá achando que é laranja É um macacão Não, não vestido Ah, eu achei que era um machinho É Não, se você tá falando Eu vou acreditar É, porque ela é muito branca É Ela coloca laranja Fica muito laranja Fica bonito Nossa, sabe o que o trânsito vai ter chegado É bom, né Não tem problema Uma pausa Uma pausa pra pegar um monstro E uma coisa pra comer A gente já chegou lá agora, né? Agora tá tudo bem? Tudo bem Mais calma Vai dar tudo certo Quero zoom 5 e 20 Coisa boa Qual que foi o recorde? Eu já ouvi falar uma vez 5 e 20 tá bom Tipo, 2 horas 2 horas e meia E o pessoal tipo assim Se a galera é infantil Não, se todo mundo sentar E ficar esperando É sacanagem, tá ligado? Agora se a galera tá tipo Lá fora esperando e tal Tá suave Conversando Tomando água e tal Chega lá Tá todo mundo com cara de bunga É Não, se você tá na igreja Não dá não 2 horas que você tá na igreja Dá raiva Aquele banco de madeira Mas apesar que as cadeiras lá Também são de madeira Mas Na verdade Eu fiquei acertado Não, e também Fora que Todo mundo se atrasou Porque tipo Choveu Era 4 horas Uma sotapeira Exatamente Cara, mas a gente quis assim Que preconceito é esse? Não tô chegando ruim não Não é que horas você tá chegando lá Hã? Que horas você tá chegando lá? 5h30 Ah, 5h30 Eu ia chegar só hora É isso É igual eu falei pro Pedro É porque Qual que é o BO do BO? O Pedro tomou uma multa hoje Em algum lugar Porque ele passou no Era sinal E era radar E ele falou Tomei Foda-se Aí eu falei Quanto que é uma multa assim? Não sei quanto que é Uns 800 anos Antiparose Nossa Ah, era a gente Estou usando Não sei não Você tem baladera infantil? O que é? Cara, esse tipo Não não vai comer Que as meninas vão comer Isso é muito bom Você não comeu isso? Não Ninguém mais agora Cara Nossa Tem cheiro horrível Cheiro de De coisa Super Super Mega Industrializadíssimo O chocolate Tem um gostinho Meio alcoólico É sério Será? Mas será que não tem Porque o da Capão Show tem Não Não, acho que não deve ser não Mas sabe o que eu não tenho Um pouco puxado pro Parece que tem tipo uma Como é que chama? Um licor No chocolate É muito bom Esse negócio É até mesmo porque Eles não iam colocar isso Criança pode seguir Não Não, pode ter que ter Cacau Show também Ah, não sei Não, mas não tem problema Colocar um pouquinho De 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 bombom No negócio Nem sei se pode Pra ele ter bombom Que não é de Que alcoólico pra criança Pode Acho que pode O teor de álcool nem Interfere Muita coisa É, nem deve ser Tipo Eu acho que não é nem A questão do Do álcool Mas acho que é Ah, enfim Sei lá Ó o conjunto Com chocolate A gente até deixa A gente tá fazendo Comendo treinado Eu vejo E dizem que Doce ajuda A controlar Essas questões De álcool É, então Agora daqui pra lá Vou te dar um bolinho Uma Gritona Que é boa Agora Promissão dos idiotas Ali, ó Foi esses dias que uma mulher virou, mas sabe o que que tipo assim, ela virou, que ela nem olhou, ela virou com o pescoço assim ó. Quando a pessoa nem olha para os dois lados, ela só virou. Tipo se tivesse vindo um pouquinho mais de pé, tinha pegado chapado. Foi isso que eu tropei um outro aqui nesse dia. Você tropeou bem esses dias? Não, não, não. Meu Deus. Mas você estava do que? De mané. Meu Deus. Foi de leve assim, só lampeou a lateral do carro assim. Só um? Com o corpinho largado do chão a meia hora. Meu Deus do céu. Eu nunca esqueço, cara, quando a gente morava em Chapadão, o Pedro pegou um tiozinho de bizinha, ele era gordo e barrigudo, só viu as perninhas dele saindo assim para cima. Coitado. Mas ele estava bêbado, bêbado, mamado. Ah, igual esse tipo assim, esse cara que... Não fui eu que atropelei, ele que me atropelou. Ele que estava na faixa do meio e virou para a esquerda assim do nada. Sou vidente. Não tinha como prever aquilo ali. E eu ainda tipo, eu ia pegar ele em cheio, porque ele estava na minha faixa já, sabe? Eu entrei dentro do pôr de gasolina para não acertar ele em cheio. Se eu pegasse ele em cheio, ia acabar com o meu carro. Ia acabar com ele também. Imagina, ele virou assim e ia quebrar a perna dele no passageiro. Estava com uma mulher na garota. E aí, eu ia participar. E aí? Eu não vou pegar... E aí? E aí? Eles saíram de São Paulo, de Tayaçu e vieram dirigindo a madrugada inteira, tipo a noite inteira. Aí chegaram lá em casa 4h20. Aí depois não consegui dormir mais. Até porque não tinha muito espaço, mas assim, eu esqueci de pegar os colchões. Nossa, esqueci de pegar o colchão da minha mãe também. Mas por que? Você está com visita? Não, porque minha mãe tem um colchão lá e ela falou, eu vou jogar fora, se quiser vem pegar hoje. Eu acho que ele foi do deitado. Cara, colchão é um negócio que me irrita um pouco, porque quando... Não tem onde você colocar, coloca atrás do guarda-roupa. Para não ficar feio, tipo esteticamente. Mas quando não tem faz uma falta muito grande. É, exatamente, quando não tem faz muita falta. Dura ficar guardando colchão, isso é muito chato, é grandão. Por que tem um colchão em Flávia que prestasse, né? Cara, nem presta. Não, presta. Não dá. Tipo, você enche até ficar esturricado, até quase explodir. Mas... Exatamente. E duro, né? Quase com a coluna travada. É estranho não estar lendo com o carro. É. Vamos chegando. Um quilômetro. Tá pronto, mais. Obrigada, você tá me ajudando muito. Ai meu Deus. Já veio porque esse homem faz 300 anos já. Não vai mudar nada. Ué, não é bom no disco que tá? Você quer mudar o quê? É isso O ruim ia se mudar Pronto, me liberou Olha o avião, descendo, subindo, eu não sei Cadê? Lá, lá em cima Agora vai Agora vai Tem que arrumar isso aqui lá Oi? Tem que arrumar isso aqui lá Não sei se é só pra fazer isso Toda amassada, coitada O velho na calçada é tipo Que que é isso? Descendo, meu amor Uma fofoca Quebrei Pode colocar isso aí Tá, tá, tá Estrada de terra Ai, que delícia Tô pegando uma pedra Sobe a estrada de terra Nossa Carlinha tinha falado o que tinha já Acelera, Marco Calma, não dá Taca-lhe pau nesse carinho, Marcos Taca-lhe pau nesse carinho velho, Marco Taca-lhe pau nesse carinho velho, Marcos Não é carro de rali Que foi feito por isso aqui não A questão é boa, não é desconfortável de andar Ela é batida né É, tipo, não é aquela Chegando Tá chegando É ali É no lugar que pisca É, não, você vai me matar Ai eu vou comitar eu acho Não, não comita não Tá bom É no meu carro não É no meu carro não É no meu carro não, por favor Você já não bateu o pé pra entrar Olha aí Ai, oi, piso, vai entrar Vai, piso, vai, piso Ai, não acredito que estão meio que cerimonializando o negócio Só não sabe o que diz Eu vou chegar pro outro lado pra descer então Tá bom Vou passar aqui só Tá Ai, eu vou chorar O choque vai ser a maquiagem Ai Eu chegarei pro mano baseado agora Bola agora Deu pra segurar Era muita pressão Ai, a minha amiga vai também É que ela veio buscar as coisas Ai Passa, passa, passa A cruzada ali atrás Vindo tirar foto do carro Agora eu passei Tá, 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 tá Ó meu pai, tipo Meu pai tá de terno, gato E você, você 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 não põe o voo Ai, a cara tá falando pra você parar Vou deixar meu celular Tá bom Descobre o coelho então Tá Boa sorte Ai, ai, ai Pedro não deve estar muito feliz Ai, eu vou semaia eu acho Eu achei que nem ia chorar Mas a gente já tá chorando E eu não trouxe lenço Tem papel gêmeo aqui Não sei dizer Tem lenço imedecido Mas eu não sei se não tá falando Tem só aquele papel d'água Amiga, a gente vai ter que correr Correr do, correr do, correr do tempo Mas e com o Ronei Você falou que é o Ronei O Ronei é o dono do chá Tá Tenho, já tá com ele Já tudo certo Deixa eu sentar Também o monstro que faz parte da história de você Ai, que linda aquela nuvem Ele tá mesmo Corta o giro na porta, não é? Você que sabe Arregaça E o Pedro? Sei Estar O que é isso? Oh, quanto pra trás eu posso ir? Oh, olha pra mim quanto pra trás eu posso ir ali Olha pra mim quanto pra trás eu posso ir ali Pra não bater em nada E pra finalizar a noite e o vídeo Luan deixou a gente ir com o 350Z agora pra festa E aí princesa, como que foi andar e dizer? Nunca tinha andado, né? Dizer não, até tinha comentado com o Luan Tipo Ó, na última vez que ela andou de carro japonês esportivo do Luan Tava grávida Será? Já tava grávida do Nonô que era nosso filho Agora tá de novo, no japonês Não, aí é... Bom que já nasce tudo o GearHead O Nonô Apaixonado em carro igual o pai Nossa, que da hora Muito bom Isso aqui já é um presente de casamento pra mim já Não tem como Eu sou apaixonado nesse carro Mas sou mais apaixonado em você, tá bom? É verdade É verdade É verdade Sim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham se divertido É... Muito legal poder dividir esse momento Muito especial na nossa vida com vocês E... É um momento muito especial pra gente, né? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima Do Zê, andando tudo que tá, fazendo drift Eu sei que ela fez drift hoje Eu tô com inveja, tá? Ah, é que eu sou especial É, eu tô vendo Não sei, hoje ela fez um monte de drift que eu fiquei sabendo Eu só vou ver nos vídeos Mas... Eu vou deixar um vídeo aqui em cima Do Zê, fazendo drift, moendo, tudo que dá E... Olha aí o PetroHead Muito obrigado Por essa oportunidade Obrigado por tudo E... A gente se vê em muitos vídeos ainda por aí Ahn... E foi a realização de um sonho Foi a realização de um sonho É verdade É verdade É o momento mais especial da nossa vida Tchau